Ela é boa, mas a nova aliança pelo filho é superior. Então existem coisas que são boas, não tem erro nelas, mas por que não irmos a lugares e coisas superiores? Você está me entendendo aqui hoje, gente? Sabe, então o nosso desejo não é, tipo, puxar a música certa, que vai promover a sensação certa, e então a gente vai ter aquele momento que a gente quer ter. Mas e se, enquanto adoramos e todos nós olhando para Ele, e se a nuvem do Senhor fizer assim? Você está me entendendo aqui hoje? Eu sinto muito de falar isso, eu não tenho o costume de falar isso, mas, irmãos, isso não é um culto para jovem. Amém? Isso não é música de jovem. O Deus da antiguidade está aqui. Então, feche seus olhos. Vamos entrar nesse lugar. Vamos olhar para Ele. Nos leve a esse lugar mais profundo, Deus. Nos leve a esse lugar. Nos leve a esse lugar. Amém. 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 Mas não há aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, na mesa do banquete. E é tudo sobre Ti. Tu és o meu caminho seguro. Meu grande salvador. Jesus, Tu és o primeiro onde tudo foi feito. E é tudo sobre Ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro. Amém. 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 Te exaltamos, Te amo. Te exaltamos, Te amo. Te exaltamos, Te amo. Eu Te amo, Jesus. Não existe ninguém como o Senhor. Vamos lá, levante Sua voz. Vamos um pouquinho mais. Isso, deixe fluir. Você pode ser agressivo, não tem problema nenhum. Você pode levantar a voz da sua fome. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todos nós agora te exaltamos um pouquinho mais forte. Te exaltamos, Te exaltamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar honra, Te exaltamos. Isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Te exaltamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.